festas e eventos TV é um oferecimento de feira gestar e que diz com a galinha pintadinha de vinte e sete a trinta de setembro no Albano Franco. Vacinar é um ato de respeito e amor à vida. A vacine é uma rede de clínicas de vacinação que oferece serviços com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da sociedade por meio da prevenção. Confira na matéria todos os detalhes dessa clínica que está sempre buscando a excelência no atendimento aos seus clientes. Campo Grande agora pode contar com o sistema de prevenção e tratamento da vacine com programas de imunização e medicina do viajante. A vacine é uma empresa, uma franquia que existe desde mil novecentos e noventa e três. Então já tem alguns anos no mercado com toda experiência, o rol de uma franquia e ela tem como responsável uma diretora que se chama a doutora Isabela Balalê. Então ela com todo esse conhecimento, ela é uma médica, pediatra infectologista, através de muitos anos de experiência, acabou fazendo uma rede de franquias e nós trouxemos para o estado o maior reconhecimento em clínicas de vacinação do país. Vendo a estrutura da vacine, é possível entender a credibilidade da empresa. As crianças têm um espaço só para elas relaxarem antes de tomar a vacina. Vacinar é um ato de respeito e amor à vida e a vacine tem o compromisso com a saúde do seu paciente, de levar conhecimento e prevenção. Na verdade, eu acho que toda a população tem uma carência de informação em relação à vacinação. Todo mundo acha que vacina na infância e depois acabou, nunca mais deve se vacinar. Então a franquia, ela passa todo esse conhecimento e esse conhecimento nós vamos transmitir aos nossos clientes e informando que existem calendários de vacinação tanto da criança, que o posto oferece o calendário de vacinação básico, existem outras vacinas fora do posto que as crianças devem ser vacinadas e também vacinação da mulher, do adulto, do idoso, do adolescente e agora mais recentemente no último jornada de imunização o novo calendário do homem. A vacine irá participar da Feira Gestar, esclarecendo dúvidas ao público. A Feira Gestar é a primeira feira nesse ramo que vai envolver gestantes, crianças e as mães também. Então ela vai acontecer dia 27 a 30 de setembro e nós vamos estar na feira fazendo o mesmo trabalho que a gente faz aqui na clínica, que é a informação sobre calendário vacinal, além de mim que vou estar na feira full time, as mães também vão contar com todo o desempenho da nossa equipe que estão preparados para poder solucionar esse tipo de dúvida em relação ao calendário e nós vamos estar vacinando também. Todas as vacinas que encontra na clínica, lá a gente vai estar oferecendo também para vocês. Quero agradecer a sua visita, continue acessando o nosso site e compartilhe as nossas matérias. festas e eventos TV, todo mundo vê. E aí